E aí, preto, eu adoro gostar de amarelo, sabia? Tá vendo? É que você falou isso pra mim ontem, não foi? Sim. Aí hoje eu peguei a primeira camisa amarela que eu queria jogar lá. Porque combina com o ovo e combina com o pão e o amarelo do meu coração. Ô, ovo. Oxe, que nada a ver do cacete, que lindo, mano. Amanhã, vou levar você pra jogar bit de tênis comigo, viu? Porque é sábado. Vamos. Dia de sábado, todo mundo leva as esposas. Ô, preto. Eu assisti uma série, gente. Assisti um pedacinho, aí parei porque eu disse que vou assistir com o Lucas. Você assistiu? Eu assisti só um episódio. Ah, não. Ô, preto, só um, eu tava com medo de dormir. Aí eu digo que eu vou assistir pra passar o tempo. Olha, assistiu. Tá vendo que você é malzinho? Vida, mas faltam sete, eu assisti só um. Mas aí eu comecei a assistir e parei na primeira cena que eu disse. E as séries que você já assistiu sem mim? Inclusive o final daquele menininho. Que ele é Chifrudo. Como é o nome daquela série? Mas aí você dormiu. Era um problema meu. Você tava do meu lado também. É, mas você não esperou o final pra dormir comigo. Porque é suíte, meu. E o que é suíte? É suíte, não? Não, mas acho que falta em consideração sua, viu? Ô, preto, foi só um episódio e um. Que nada, meu irmão. E eu ontem, olha, tá vendo, velho? E eu comecei a assistir um pedaço. Eu digo, não, não. Me deu a dor da consciência e parei de assistir. Vida, mas eu tive também a dor da consciência. Poxa, mas falta é do bom, né? Só o derrubo e acabou. Se eu disser que eu assisti, não foi um. Foram dois. Se eu disser que depois de dois episódios, eu pulei só pra um. Aí ficou os três. Aí separação. Pra onde, hein? Tô orgulhoso de meu príncipe estar trabalhando, que só agudo, tá? Merece, meu filho. Ganhando dinheirinho dele. Oxi. Que bicho que eu falo pra vocês do removal ali, olha. Tá vendo, olha. O Lucas toma real mesmo, olha. Não é propaganda grunosa, não. De verdade. Não é nem propicidade, hein? Já fiz até. Ele toma mesmo, real.